o o o Ainda a Vovó da Bela. O Vovó estava, ela estava aí, comitando o Vovó a focar, a Vovó fazia... e ela fazia... Como é que o Vovó não acaba? Como? Ai... Está sentindo um espinho... O que o Vovó fazia? Como? Tinha mãozinha da puta... Como é que o Vovó fazia? Vovó arrancava... Vovó arrancava... Obrigado.